Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Olá, queridos amigos! Estamos aqui mais um dia para rezarmos juntos a novena ao amor misericordioso pela intercessão da Beata Esperança de Jesus. E no nosso quinto dia, nós vamos rezar por todos os jovens, todos os jovens da nossa Arquidiocese, para que eles me possam encontrar com um amor misericordioso. Façamos juntos a nossa oração preparatória. Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com o coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me convidas a te pedir o que preciso com tuas palavras. Pedir e recebereis. Cheio de confiança, recorro ao teu amor misericordioso, para que me conceda o que te peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o meu comportamento e, doravante, demonstrar minha fé com minhas obras, me vendo segundo os teus preceitos e arder no fogo da tua caridade. Meditação sobre as palavras do Pai Nosso Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aqui pedimos que a vontade de Deus seja feita em todas as criaturas, com perseverança e fortaleza, com pureza e perfeição, e que seja cumprida por qualquer modo e via que as conheça. Petição Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres usar de tua clemência, para com essa tua miserável criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e misericórdia, perdoa as minhas culpas. Ainda que indigno de conseguir o que te peço, satisfaz os meus desejos, se for para a tua glória e o bem da minha alma. Em tuas mãos me coloco, faz de mim como for do teu agrado. Façamos agora uma breve intenção de qual é o pedido que você deseja para esta novena. Oração Dá-me, meu Jesus, uma fé viva, e faze que eu cumpra fielmente teus divinos mandamentos, e que meu coração, cheio de teu amor e caridade, corra pelo caminho de teus preceitos. Faz-me saborear a suavidade do teu espírito, e ter fome de cumprir tua divina vontade, para que meu pobre serviço seja sempre aceito e agradável. Abençoe-me, meu Jesus, a onipotência do Pai. Abençoe-me tua sabedoria. Dê-me sua bênção, a benigníssima caridade do Espírito Santo, e me guarde para a vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve e o teu amor misericordioso nos livre de todo o mal. Muito obrigada por estarmos juntos mais este dia na Novena ao Amor Misericordioso e fiquemos juntos agora com a história da Beata Esperança de Jesus. Amados filhos e filhas, continuando a contar um pouco mais sobre minha vida, o bom Jesus comunicou-me que havia chegado a hora de fundar a Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso e que o primeiro deles seria Alfredo de Penta. Alfredo era contador da empresa que havia construído nossa casa. Estava com 37 anos, tinha sido piloto de aviação e nunca pensava em ser padre ou religioso. Falei então, Senhor, ele é leigo e aviador, vamos voar? Por que não escolhes um bispo ou um senhor para iniciar a congregação? E o Senhor me respondeu, Ele será um ótimo religioso e um dia chegará a ser padre. E assim, no dia 15 de agosto de 1951, Alfredo de Penta, Padre João Barbagli e o jovem Marino Sopini professaram seus votos religiosos em Roma nas mãos do bispo Monsenhor de Santos. E três dias depois, foram levados para assumir a paróquia de Colevalenza. Para lá, tempos depois, eu também me mudei. Foi a minha última residência. Meses depois, passei uma tremenda vergonha quando os primeiros três foram para Roma pedir a Sagrada Congregação dos Religiosos a aprovação canônica. O quê? Foi o que me disseram. Uma mulher querendo fundar uma congregação masculina? Isso não existe na igreja. Jamais. Nem que fosse a própria Santa Teresa d'Ávila fazer o pedido. Mas Deus é grande e escreve certo por linhas tortas. O número de filhos foi crescendo e novas comunidades foram surgindo. Quando alcançamos os doze primeiros, como os apóstolos de Jesus, fizemos de ônibus uma grande romaria de ação de graças até o Santuário Mariano de Loreto. No próximo dia de nossa novena, veremos o que o bom Jesus ainda tinha obras grandiosas a serem feitas por sua infinita misericórdia. Vamos, então, receber a bênção de Deus, a bênção do Senhor, que essa bênção, através da Web TV, estenda sobre você, no seu lar, aonde você estiver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão da beata esperança de Jesus, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.